Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. A Câmara de Vereadores de Itapes realizará nesta quarta-feira, 31 de outubro, mais uma edição da Sessão Plenária do Estudante, onde alunos do município trocam de papel com os vereadores e expõem seus projetos em prol do município. A Sessão Plenária será realizada a partir das 19 horas, com entrada aberta ao público. Participarão do evento alunos da Escola Nossa Senhora do Carmo, Vicentina de Sousa Bastos, Miguel Nunes Rebelo, Patrício Vieira Rodrigues, CIEP e Nentalacalil.